Cristo me ama, isso eu sei, pois a Bíblia se me diz Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama Sim, Cristo me ama, a Bíblia se me diz Meu Jesus me tem amor, Ele é meu Salvador E deseja te mostrar, seu amor tão singular Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama Sim, Cristo me ama, a Bíblia se me diz Meu Jesus comigo está, na final me levará Para mim no céu de luz, pois me resta a tua cruz Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama Sim, Cristo me ama, a Bíblia se me diz